Gurizada, o negócio é o seguinte, o River Plate entrou forte na concorrência para contratar Rafael Borré. Aliás, o atacante colombiano é manchete em todos os jornais da Argentina na manhã desta terça-feira. E na Alemanha também já se fala da entrada do River na negociação com o Eintracht Frankfurt e com o Werder Bremen. A gente conversa sobre isso neste vídeo em nome do aplicativo ZAPAY, o aplicativo que te permite identificar débitos com relação ao teu veículo. Vale para licenciamento, para alguma multa e para o IPVA. Melhor ainda, já podes resolver o IPVA 2024 no aplicativo da ZAPAY. Para baixá-lo é absolutamente gratuito. Eu coloquei um link aqui embaixo, no primeiro comentário, tu clica ali e baixa, é grátis mesmo. E qualquer consulta que tu faça ali dentro do aplicativo também não tem custo. E aí tu resolve o teu IPVA 2024 em cota única de forma antecipada com 6% de desconto. A ZAPAY te ajuda. Usa lá o cupom promocional MENEGET20. Isso significa um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20% e o pagamento podendo ser realizado em 10 ou até mesmo em 12 parcelas. Bom, se tu estás no programa Bom Motorista e Bom Cidadão, esse desconto para o pagamento do teu IPVA pode chegar a 24%. Vai lá, baixa o aplicativo da ZAPAY e resolve qualquer pendência com o teu veículo. Eu não me desapeio, eu rodo a vinheta e a seguir te falo de um novo capítulo da novela Borré. Rafael Borré é manchete nos principais periódicos argentinos na manhã desta terça-feira, tratando de um interesse muito forte do River Plate na tentativa de acertar com o atacante colombiano. Quem trata esta questão é o diretor de futebol do Clube Portenho, o ex-jogador uruguaio Enzo Francescoli, que, aliás, foi ídolo no próprio River Plate e, portanto, conhece o jogador, o Borré, eu recordo. Jogou por quatro temporadas no River Plate. À época, o time comandado pelo técnico Marcelo Gadiardo. Foi campeão da Libertadores da América, com grande protagonismo. Como foi campeão argentino, boa parte da sua trajetória vencedora se escreve nesta biografia com a camisa do River Plate. O Olé, por exemplo, que é o principal jornal esportivo, coloca como capa do sonho do River Plate ter Borré. Também o jornal Clarim, este não é focado apenas em esporte, é um tabloide tradicional da Argentina. Também coloca como manchete deste sonho. O site TIC Sports também trata do assunto com absoluta relevância. E todos os periódicos mostrando que é um sonho, que é de difícil execução. A gente sabe que o futebol argentino não tem, nesses últimos anos, conseguido pagar quantias com muito volume de dinheiro. A Argentina vive uma grande crise. Muito menos expender uma quantia para contratar um jogador pagando o vínculo, por exemplo, ao Weintracht Frankfurt. O fato é este. O River Plate entrou na parada para tentar contratar Borré. E aí, como um asterisco desta negociação, o River perdeu o Alário para o Internacional. O Alário estava de férias em Punta del Este, no Uruguai. Lá estavam dirigentes do River negociando com ele e com o seu staff um possível retorno. Alário também, argentino, protagonista no River Plate, campeão da Libertadores da América em 2015. E aí o Internacional entrou na parada, deu um chapéu no River e contratou o Alário junto ao Weintracht Frankfurt. Agora o River tenta devolver, tenta dar o troco. E eu lhe recorto e reforço. Quatro temporadas vestindo a camisa do River. Isso é um peso. Até porque, quem pode influenciar nesta decisão é a esposa do Rafael Borré. É uma jornalista mexicana, Ana Cecília Caicedo. Ela é mexicana, mas concluiu a sua faculdade de jornalismo na Universidade de Palermo. E ela gostaria, inclusive, eu fui ver algumas entrevistas dela e do Borré de dois anos atrás, de fazer outros cursos de extensão. E isso poderia também aproximar a Ana Cecília Caicedo do interesse. Ela tem relações, embora mexicana, morou quatro anos em Buenos Aires, deve ter laços de amizades ainda que ficaram lá. E isso pode acabar tendo algum tipo de influência. A questão que favorece o Internacional é que o Inter está com uma negociação já avançada e o Inter tem mais recursos financeiros que o River Plate. Como eu disse, o futebol argentino vive um momento de dificuldade. Mas há um extremo silêncio dos dirigentes colorados. Desde ontem à noite, eu tento contato com os dirigentes, com assessores mais próximos ao Conselho de Administração, ao presidente Alessandro Barcelos, e recebo como resposta um silêncio. O Internacional, que tinha até segunda-feira à noite um otimismo excessivo e gostaria de ter um desfecho desta negociação até o final desta semana, agora silencia. A gente sabe que o Inter mandou emissários até Frankfurt para tentar acelerar a negociação com o Eintracht, o Felipe Dallegrave, que é do departamento jurídico, e o Dave Bandeira, que é gerente de mercado. Os dois estiveram lá negociando, tentando agilizar, e já, segundo uma informação extra-oficial, já teriam retornado ao Brasil, chegando ontem, já na madrugada desta terça-feira, em Porto Alegre. A negociação, e eu tive essa informação já na segunda-feira, a negociação teve uma evolução interessante ao longo da segunda-feira, porque o Internacional, eu não consegui descobrir o que é, mas o Inter deu mais um passo atendendo uma última demanda do Eintracht Frankfurt. E isso seria suficiente, no entendimento da fonte que me passou, para que o negócio fosse fechado. O fato é, Rafael Borré aceitou a proposta do Inter, mas agora entra na parada um clube do qual ele tem relações afetivas. Uma cidade onde ele morou por quatro anos, onde a sua esposa morou, seus filhos, portanto, é uma concorrência que o Internacional ganha. E na Alemanha, o Bild já trata também da concorrência do River Plate. O pôquer Borré, como se o jogo Borré, está ficando mais louco. Agora, seu antigo clube fala em um acordo, matéria do Bild. Quando esse tópico terminará? Já se sabia que o Internacional, estou lendo aqui com vocês, é claro que na tradução, Já se sabia que o Internacional Porto Alegre queria contratar Rafael Borré, 28 anos, do Werder. Ele pertence ao Eintracht, emprestado ao Werder Bremen. Embora ambas as partes concordem, as negociações com o Bremen são difíceis. Eles só querem deixar o atacante emprestado sair do Eintracht Frankfurt por uma remuneração elevada. O Bild tratou na semana passada que esta remuneração chegaria a 2 milhões de euros, valor absurdo para quem tem um jogador por empréstimo. Agora, de repente, um novo clube está se envolvendo. Nomeadamente, o antigo clube de Borré, o River Plate, da Argentina. O diretor esportivo, Enzo Francescoli, disse à ESPN que já chegaram a um acordo com o colombiano. Abre aspas para Enzo Francescoli. Conversamos com o Borré. Ele realmente quer voltar. Nós temos o desejo e ele também. Vamos tentar. Não importa o quão difícil seja. Particularmente, segue o jornal Bild, particularmente explosivo. Em dezembro, o atacante do Werder falou em retornar ao principal clube argentino, o River Plate contratou o Borré junto ao Atlético de Madrid em 2017 por 3,5 milhões de euros. Ele marcou 56 gols em 149 jogos oficiais. Em 2021, Mudan mudou-se para Frankfurt. O homem de Bremen, é o Clemen Fritz, disse por último, Sempre tenho a ideia e estou aberto a ela para que aconteça. Mas é claro que sei também que depende da situação da equipe e do nosso treinador. Segue o Bild. Eles agora estão ansiosos por uma campanha de retorno. Na mídia argentina, disse que Borré e River Plate chegariam a um acordo de 7 milhões de euros. A oferta do Internacional de Porto Alegre foi cerca de um milhão a menos. O Inter teria ofertado 5,5 milhões de euros. Isso significa que a remuneração do Werner será maior neste caso. Eles estão tratando como se o Werner recebesse algum tipo de compensação. Portanto, o River entrou na parada. Uma relação afetiva. Mas a gente sabe, não tem os mesmos recursos disponíveis que o Internacional. Borré terá que fazer uma escolha. Ou pelo coração, ou pelo aspecto financeiro. Pelo menos, este é o cenário do momento. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é para o aplicativo Zapay. Zapay se diz. Se escreve Z-A-P-A-Y, é Zapay que se diz. Não se preocupa com isso. Coloquei o link aqui embaixo, no primeiro comentário. Tu clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo. Resolve qualquer pendência com o teu carro. Quer que está já antecipadamente em cota única, com 6% de desconto, o IPVA 2024. Zapay te ajuda. Usa lá o cupom MENEGET20 e nas taxas do cartão de crédito, todos vocês terão 20% de abatimento. Paga isso em 10 ou até mesmo em 12 parcelas. Baixe agora e consulta a situação da documentação do teu veículo. Baixe o aplicativo da Zapay no link aqui embaixo, no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.